Olá, bem-vindos a mais um programa Energia Agro aqui no canal AgroMais. Hoje nós estamos recebendo com muita honra o professor Rubens Maciel Filho, que é professor titular da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp e também coordenador do Laboratório de Otimização, Projeto e Controle Avançado desde 1989. Bem-vindo, professor Rubens. Muito obrigado, Plínio. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. O professor Rubens desenvolve uma pesquisa que eu acredito que está na ponta de lança do que é o futuro da energia, que é a transformação de energias convencionais em hidrogênio. E esse desenvolvimento traz aplicações para a área de saúde, para a área de energia e a impressão em 3D em metais, cerâmica e polímeros. Mas o que mais chama atenção é exatamente essa possibilidade de utilização de energias para aplicações em saúde e avanços aplicados a isso que a gente considera o futuro da utilização da energia. Então, por favor, professor Rubens, se o senhor pudesse descrever para os nossos ouvintes a importância do trabalho que está sendo realizado no laboratório, dentro da Unicamp, e quais são as aplicações que a gente pode esperar na área de, principalmente, saúde e energia dessa pesquisa. Então, vamos lá. Muito obrigado, doutor Prínio, por estar aqui, nesse programa tão interessante. Nós iniciamos essas pesquisas com a utilização das biomassas brasileiras, já logo no início dos anos 90, fortemente centrada na cana de açúcar, no primeiro momento, depois ampliamos isso. Mas, especificamente, nós focamos em alguns pontos que nós achamos que o Brasil tem uma vanguarda importante, que é a utilização do etanol como um vetor de energia e também um vetor para o desenvolvimento de novos produtos, que podem ser aplicados tanto na área de energia, tanto na área da saúde ou na área alimentar. Em especial, a produção do hidrogênio que nós estamos fazendo a partir do etanol, foi uma pesquisa que nós, na verdade, iniciamos em 2009, conseguimos essa patente, pedimos a patente em 2012, e a patente foi concedida em 2017, 2018, finalzinho em 2017. E, com isso, nós e a agência de inovação da Unicamp também, trabalhamos num momento importante de divulgação desses resultados, que contribui, vamos dizer assim, para a utilização do etanol numa nova vertente de eletrificação dos veículos, uma vez que você é capaz de produzir o hidrogênio embarcado, ou seja, você pode abastecer o seu veículo nos postos que já existem, com o etanol, e o etanol, então, é convertido em hidrogênio dentro do veículo. E, com isso, você pode diminuir muito a emissão de CO2, por exemplo, equivalente por quilômetro rodado, com uma tecnologia que está sendo bastante expandida, que, por exemplo, o uso de células combustíveis, mas o fator mais importante é você poder fazer isso utilizando a infraestrutura que o país tem. Essa é uma aplicação. A outra é a aplicação de um hidrogênio verde, que a gente costuma dizer, de fonte renovável, que é sendo o etanol como vetor, para outros produtos químicos que são aplicados na área da saúde, inclusive polímeros e produtos que requerem uma especificidade muito particular para as suas aplicações. Olha, professor Rubens, eu não consigo imaginar pesquisa mais relevante do que essa para o futuro da energia. E eu costumo dizer, às vezes, em algumas reuniões e em algumas palestras, que nós estamos caminhando na direção do hidrogênio. E esse hidrogênio pode ser obtido de diferentes maneiras. A gente pode obter o hidrogênio pela hidrólise, utilizando energia elétrica renovável, que pode vir de fonte eólica, solar fotovoltaica, hidráulica ou de biomassa, e obter esse hidrogênio através da hidrólise da molécula de água. Só que a hora que a gente obtém esse hidrogênio, a gente precisa armazenar esse hidrogênio e distribuir, se for para distribuição, em tanques de alta pressão, de 500 a 900 bar de pressão. Tanques, geralmente, de titânio, muito caros. A outra forma de a gente obter hidrogênio é através da máquina biológica extraordinária, que é a biomassa. A cana-de-açúcar é uma máquina biológica extraordinária. Outras biomassas também são bastante eficientes. O próprio milho é uma biomassa muito eficiente. E quando a gente obtém biocombustível, seja ele etanol, biometano, biodiesel, na verdade, o que a gente está conseguindo fazer é encapsular na forma de biocombustível energia solar, mais do que energia solar, hidrogênio. E aí, esse hidrogênio, envelopado na forma de biocombustível, ele é fácil de armazenar, distribuir. E aí, a gente distribui o biocombustível, o etanol, o biometano, o biodiesel, e a gente faz a reforma, isso é, a separação do hidrogênio contido no biocombustível, lá na ponta. E aí, a gente viabiliza a era do hidrogênio. Então, a sua pesquisa, ela é fundamental, porque ela trata exatamente dessa possibilidade de se separar o hidrogênio do biocombustível, facilitando a implementação da era do hidrogênio. Então, eu quis trazê-lo aqui para a nossa discussão do energia agro, porque o futuro, se mais, será o hidrogênio. Só que, para efeitos de energia em transporte, seja ele terra, mar ou ar, A forma mais prática, mais econômica, mais segura, de se armazenar e distribuir hidrogênio, deverá ser os biocombustíveis. E a sua pesquisa, ela trata exatamente desse ponto, que é a possibilidade de se separar, de forma eficiente e segura, o hidrogênio contido nos biocombustíveis. Então, eu não vejo coisa mais avançada, mais conectada com o futuro, do que se imagina deva ser a energia do futuro, do que essa linha de desenvolvimento, que vai permitir, especialmente, aos países que têm a possibilidade de usar essa tecnologia de biomassa, de forma econômica e eficiente, entrar na era do hidrogênio de forma prática e segura. Então, parabéns pela sua pesquisa. Já existem investimentos em várias empresas para aplicações dessa natureza. Então, existe uma corrida em vários lugares do mundo para essas aplicações. E eu espero que essas empresas estejam, imagino que elas estejam em contato com a Unicamp para compartilhar esse conhecimento que o senhor está desenvolvendo. Sem dúvida. Eu acho que os seus comentários foram muito pertinentes, foram, na verdade, um ponto correto e certo da viabilização do uso de uma tecnologia como essa. Nós temos condições de produzir o hidrogênio em tecnologia embarcada e, portanto, utilizando a infraestrutura já disponível de distribuição do combustível, do biocombustível, no caso, por exemplo, o etanol, e produzir o hidrogênio, então, dentro do próprio veículo, evitando dois tipos de gastos, vamos dizer assim. Uma delas é a quebra da molécula, seja por eletrólise, seja por outro processo, e depois a compressão, como foi muito bem colocado pelo senhor, que precisa de ter entre 500 e 900 bar de atmosferas. Isso também custa. Isso daí nós temos que, além do próprio equipamento de você armazenar o hidrogênio, que deve ser substituído temporariamente, vamos dizer assim, ou a cada dois anos, porque o hidrogênio é uma molécula pequena que tende a fragilizar o metal, o recipiente, nós já estamos utilizando uma infraestrutura existente no Brasil, podendo, então, viabilizar rapidamente a implementação do hidrogênio como uma matriz energética segura e barata. E levando em consideração que a nossa tecnologia, ela já está pronta para uso. O scale-up dela, o TRL dela já é muito alto, já é de aplicação, e basta para cada aplicação a gente aumentar o número de módulos que a gente tem. Então, são equipamentos extremamente pequenos, do tamanho ou menores até do que um celular, e dependendo da aplicação, você acrescenta mais módulos de reatores, de micro-reatores, que a gente chama, e com isso você consegue atender a demanda de hidrogênio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é a nossa facilidade de produção. nós estamos utilizando impressão em metal 3D, portanto, então, é uma manufatura muito rápida e precisa para que a gente consiga atingir as especificações de cada uma das aplicações, seja para substituir num ciclo diesel, num ciclo otto, seja para a própria aplicação através de células combustíveis e outras maneiras de você utilizar o hidrogênio. Então, estamos muito satisfeitos com os resultados e em linha e com o que está sendo pensado no mundo, e com a vantagem do Brasil, que o senhor sempre coloca nos programas aí. Nossa produtividade de etanol é muito grande, a partir da cana-de-açúcar, agora do milho chegando também. Então, temos um futuro muito interessante para o país, mais uma vez, podendo ser a vanguarda na utilização de biocombustíveis para várias aplicações. Professor Rubens Maciel Filho, a montadora de automóveis Nissan, em junho de 2016, emitiu uma declaração através do seu laboratório de pesquisa localizado em Yokohama, no Japão, que disse o seguinte, com a infraestrutura de distribuição de etanol, o Brasil já resolveu o desafio da distribuição de hidrogênio. Isso porque o Brasil tem 41.700 postos de distribuição e revenda de etanol distribuídos num país continental, distribuindo etanol, que, na verdade, deve ser entendido como distribuição de hidrogênio, envelopado de uma forma segura, com combustível de alta densidade energética e alto conteúdo de hidrogênio. Eu imagino que o senhor subscreve essa declaração completamente. Completamente. E fico muito feliz que ela tenha ouvido. Por favor. Eu acho que está muito em linha com a sua pesquisa, a sua dedicação no laboratório da Unicamp há tanto tempo, desde 1989. Então, o senhor, na verdade, está desenvolvendo pesquisa de vanguarda já há bastante tempo, que agora passa a ser reconhecida como de tão tamanha importância. Agora, o que eu queria ressaltar é que essa aplicação, normalmente, quando a gente fala em energia de transporte, a gente imagina automóvel. Mas isso se aplica a transporte marítimo também. Existe um grande plano de descarbonização na área de transporte marítimo e eu vejo com surpresa até que alguns países imaginam fazer a descarbonização do transporte marítimo com hidrogênio em tanques de alta pressão no transporte marítimo. Eu fico imaginando como é que seria o abastecimento desse combustível nos portos, que é um... Porto, geralmente, é uma área mais difícil de operação e os riscos que isso envolveria. E, de outro lado, a facilidade que haveria ou haverá com os navios sendo abastecidos sendo abastecidos com biocombustíveis de alta densidade energética, alto conteúdo de hidrogênio e esta reforma ocorrendo a bordo do navio. A mesma coisa com a aviação aérea. Então, eu queria que o senhor nos desse a sua visão da aplicação, inclusive, dessa tecnologia em transporte marítimo. Então, foi muito bem colocado, doutor Plínio. A aplicação é bastante ampla. Nós podemos ir desde veículos leves, porque o nosso sistema é muito compacto. Ele permite, de fato, a conversão, a reforma do etanol para hidrogênio. Um borde, que a gente chama, ou seja, em tecnologia embarcada. Isso se estende também para ônibus, para outros veículos. E isso também pode ser certamente aplicado para combustíveis, para utilização marítima e aérea. O sistema é leve, muito mais leve do que as baterias. E você consegue abastecer com muito mais segurança fazendo uso de um biocombustível, portanto, uma fonte renovável de produção de hidrogênio. ou de um hidrogênio encapsulado, como você muito bem comenta, que é o caso do etanol. Uma densidade energética fabulosa, comparável à dos hidrocarbonetos. E com uma facilidade com o nosso processo de ser reformado em tempo real. Eu diria, você está precisando da demanda, ele está produzindo na quantidade que você quer. Ou seja, evitaríamos os gastos com compressão. Muito bem colocado, os portos não me parecem ser nos lugares adequados para você ter uma estocagem. E veja, estocagem de volumes imensos. Nós estamos falando de transporte marítimo, que demoram dias e dias no mar. Então, você teria que ter uma quantidade absurdamente grande, quase que impraticável, eu diria, do ponto de vista prático, real, levando-se em conta a segurança, gastos energéticos de compressão, porque você está falando com baixa temperatura e alta pressão para você, vamos dizer assim, armazenar esse hidrogênio. É o fato que o combustível líquido você trabalha nas condições ambientais, ele está ali para ser armazenado e depois você vai para um reformador que utiliza condições de operação relativamente brandas para você trabalhar e converter esse combustível líquido renovável, isso é sempre bom colocar, de alto poder energético, comparável aos hidrocarbonetos, e hidrogênio para a utilização imediata. Então, eu concordo plenamente com a sua colocação, endosso o que a Nissan falou alguns anos atrás com relação aos combustíveis, aos veículos leves e os pesados também podem fazer isso e o transporte marítimo e aéreo pode se beneficiar muito dessa tecnologia também. Não vejo restrição alguma com relação a isso e muito pelo contrário, pontos positivos que nós poderíamos contribuir bastante com as reduções de emissão de CO2 e com a valorização desse intenso trabalho que o país fez tem uma rede muito grande, não só de distribuição, mas da produção desse etanol e o bem social que isso traz para o país. E principalmente agora... Pois não. Não, somente concluir que usando todas as tecnologias nossas, nós conseguimos produzir etanol, nós agora conseguimos produzir o hidrogênio, uma tecnologia que está patenteada na agência de inovação da Unicamp, portanto, pertence ao Brasil. Então, nós temos uma solução nossa que pode ser utilizada para o nosso país. E, obviamente, como você muito bem colocou, para todos os outros países do mundo que tenham biocombustíveis ou que possam adquiri-los, reduzindo com isso a emissão de CO2. Eu gostaria de ressaltar, inclusive, professor Rubens, que o Brasil se preparou e está preparado para comprovar que a sua produção de biocombustíveis está certificada como sustentável atendendo os mais rigorosos padrões internacionais de sustentabilidade, inclusive desmatamento zero através do RenovaBio. Então, nós temos produção de biocombustíveis certificada e ninguém deseja que biocombustíveis sejam competidores da produção de alimentos ou que gerem desmatamento ou que tenham ou gerem impactos indiretos no uso da terra. Mas tudo isso, aqui no Brasil, com o RenovaBio, está sendo certificado e toda a produção de combustível certificada no RenovaBio atende esses padrões. E a gente espera que, em outros países do mundo, isso aconteça de igual maneira. Então, a gente está indicando o caminho para que isso aconteça. por que é importante a produção de biocombustível de alta densidade energética? Como o senhor bem ressaltou, o etanol tem uma densidade energética de 6.200 watts-hora por quilograma. Uma bateria, hoje, utilizada em carros elétricos, a bateria tem uma capacidade de armazenamento de energia muito limitada. nós estamos falando de densidades energéticas das baterias da ordem de 180 a 200 watts-hora por quilograma. Então, é exatamente esta limitação de armazenamento de energia pelas baterias que faz com que o alcance dos veículos elétricos à bateria seja limitado ou requer uma quantidade de baterias relativamente grande para substituir a quantidade em um tanque de etanol ou de outro biocombustível porque a densidade energética do etanol dos biocombustíveis é muito maior do que a capacidade de armazenamento da bateria. E isto é o que conta. E quando a gente fala em hidrogênio, o conteúdo de hidrogênio do etanol é muito grande. Quer dizer, numa molécula de etanol a gente tem três átomos de hidrogênio para cada átomo de carbono. Na gasolina, por exemplo, é 1,6, 1,62 para 1 em média. Então, em tecnologias que valorizam o hidrogênio, o etanol vale o dobro quase. Queria que o senhor comentasse isso, por favor. Perfeito. Eu acho que, doutor Pernes, se eu for muito preciso nas colocações, eu teria mais que ressaltar do que acrescentar, porque os números são esses mesmos. nós temos uma capacidade de armazenar energia no etanol muito, eu diria, superior ao que se tem hoje nas baterias, sem contar o tempo de recarga que elas requerem e, no caso do etanol, o proprietário ou o usuário encosta o veículo em um posto de serviços e, em poucos minutos, ele já carrega com uma quantidade de energia impressionante, que lhe permite andar quilômetros e quilômetros. E essa reforma do etanol que nós estamos propondo, ela ainda se torna até mais interessante, porque ela pode ser feita com etanol a 50% praticamente. Então, nós estamos falando que nós estamos fazendo a reforma do etanol diluído em água. Com isso daí, quer dizer, além de nós estarmos reduzindo eventualmente os custos de uma etapa de processo de, eu diria, concentração do etanol para mesmo o nível do etanol hidratado, nós estaríamos produzindo o hidrogênio que vem da própria água junto com o etanol devido à capacidade que o etanol tem de ser uma molécula que permite essa reação química junto com a diluição em água. Então, com isso, se você, se nós olharmos a quantidade de quilômetros com litro que nós faríamos por uma tonelada de cana, nós estaríamos aumentando isso de uma maneira bastante significante. E, obviamente, muito bem colocado que a produção dos biocombustíveis não conflita como o Brasil já faz isso muito bem e agora, como o RenovaBio acaba tendo uma certificação muito interessante e explícita. E o outro lado que, muitas vezes, a produção do biocombustível foi o motor de desenvolvimento de várias outras regiões e trouxe até uma infraestrutura que acabou barateando os alimentos. Então, eu gosto muito de fazer essa ligação entre a tecnologia que nós temos da produção do etanol com desenvolvimento social e rural, a fixação das pessoas no interior devido a algum negócio, sendo que a produção do etanol é um deles muito relevante e agora o uso do etanol já como um vetor energético já é realidade há mais de 40 anos no Brasil e agora, com a era do hidrogênio, mais ainda, por ser uma moleca como o senhor muito bem colocou, muito mais densa em hidrogênio do que a própria gasolina. Então, nós só vemos benefícios no uso do etanol como um transportador, como um armazenador de hidrogênio e de hidrogênio renovável. Então, tendo essa tecnologia de você poder reformar no próprio veículo e fazendo uso dessa enorme cadeira de distribuição com mais de 41 mil postos de gasolina ao longo de etanol ao longo de todo o país e com essa certificação de que ele não conflita com o desmatamento, de que não prejudica, muito pelo contrário, até auxilia na produção de alimentos uma vez que você melhora a infraestrutura, o Brasil, mais uma vez, dá exemplos importantes que precisam e podem ser seguidos e nós temos que divulgar isso e principalmente aplicar na nossa indústria. na nossa indústria automobilística, na nossa indústria que faz uso de hidrogênio, então nós temos realmente condições de sermos líderes nessa nova era, vamos dizer assim, que é a utilização do hidrogênio de fonte renovável, onde o país continua, então, com a sua, eu diria, uma sina positiva de mostrar os benefícios do uso dos biocombustíveis e, portanto, da transformação da biomassa em energia para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado, professor Rubens Maciel Filho, nós estamos recebendo aqui o professor Rubens, que é membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e coordenador de engenharia do programa FAPESP de pesquisa em bioenergia e também, obviamente, professor titular de engenharia química da Unicamp e coordenador do laboratório de otimização, projeto e controle avançado na Unicamp, desenvolvendo pesquisa para a separação do hidrogênio dos biocombustíveis, principalmente do etanol, que é o futuro. Muito obrigado, professor Rubens, espero receber mais vezes aqui no nosso programa, tenho certeza que essa conversa vai trazer muito interesse dos nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Plínio, por ter podido estar aqui com o senhor, esse é um programa de excelente qualidade e foi um imenso prazer poder estar aqui com o senhor e com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti